Querido de Parnaíba, do litoral e da região norte deste Piauí, com toda a sua elegância, a sua pele limpa, porque ele disse que parece a bunda de um neném, de tão limpa que a pele dele é bem cuidada. Nosso querido Carlos Mesquita. Fica a dica, muita água, viu? Bebo bastante, bastante água, nada de álcool. Olha aí, Renato já tá seguindo a dica. Pra ver se eu fico com a pele tão bonita quanto a sua. Você já tem, rapaz, você já tem. A barba é que esconde, mas você já é, já tem esse rosto com um bondinha de neném. Carlos Mesquita, você vai vir pra Micarina, meu norte, Carlos Mesquita? Não, não estarei na Micarina, mas desejo aí que todos se divirtam à vontade, vivam aí essa experiência que as experiências passadas já mostraram que é um local, um ambiente seguro, gostoso de se viver, maravilhoso, com toda essa organização aí da Calô e do Grupo Meio Norte. E claro, será um sucesso, como nas edições anteriores, a Micarina Meio Norte, a maior micareta do Brasil. É isso. Carlos Mesquita, notícias do norte do Piauí e do litoral é com você, meu camarada. Pois é, Renato, olha que na cidade de Piracuruca, distante cerca de 130 quilômetros de Parnaíba, na tarde de ontem, aconteceu uma intensa troca de tiros, um confronto entre polícia e um dos líderes de uma facção criminosa instalada aqui no estado do Piauí. Esse rapaz que estava nesse veículo, como você vê nas imagens, esse veículo aí, nesse momento foi depois da perseguição policial e no confronto entre polícia e criminoso. Esse rapaz que foi preso e responde por vários crimes, inclusive tráfico de drogas, seria o líder de uma facção, a liderança dele seria de Campo Maior até Parnaíba, para você ver o grau de periclosidade deste rapaz, que é cearense, está aí a imagem dele. O nome dele é Orlando de Souza Silva, o orlandinho. E rapaz, Renato, esse homem foi identificado por um policial quando estava em uma farmácia lá na cidade de Piracuruca, ele saindo dessa farmácia, porque o filho havia nascido no dia anterior, dia 9, e ele estava na farmácia, foi reconhecido por um policial, e aí, na tentativa de prendê-lo por conta de mandado de prisão, houve então essa intensa perseguição seguida de troca de tiros, onde ele acabou sendo baleado e levado para o hospital de Piripiri, aliás, primeiro foi para o hospital de Piracuruca, em seguida foi para o hospital de Piripiri. Olha só essa imagem impressionante, da velocidade em que ele fugia da viatura policial, e a gente tem uma imagem seguinte, um vídeo, onde mostra lá, depois da ocorrência, a polícia acionando uma ambulância para levá-lo para o hospital, já que ele foi baleado. Então ele foi levado ontem ainda para Piracuruca, em seguida para Piripiri, e de lá, claro, será levado para o presídio para responder por esse mandado de prisão e pelos diversos crimes praticados por ele, as diversas acusações na justiça. Olha o que foi encontrado com esse rapaz aí, o momento dele sendo socorrido no hospital. Ele foi encontrado com uma pistola e muito entorpecente, olha só a quantidade de droga, armamento e munições que foi encontrado em poder desse rapaz, nessa percepção exitosa da polícia militar contra um homem de bastante periculosidade, alta periculosidade, um cearense instalado nas duas cidades. Ele tinha casa em Piracuruca e também em Piripiri, e dominava toda essa região na liderança do tráfico de drogas, na liderança de organização criminosa, o Orlandinho, como é conhecido. Ô Mesquita, me permita, Mesquita, eu peço à nossa produção que divida a tela comigo e o Mesquita e coloque a imagem aí da perseguição congelada, porque eu quero aqui fazer uma reflexão junto com o Mesquita, sobre essa situação. Coloca aí, pessoal, coloca a imagem congelada ao nosso lado, porque, Mesquita, eu vou falar uma coisa pra você, às vezes a gente assiste uma coisa e a gente não acredita, não. Eu, sinceramente, eu tô aqui na minha cabeça, aqui tá fazendo um rebuliço aqui, pra tentar acreditar que tudo isso é real. A gente não tá falando de cena de filme, não. A gente tá falando do que aconteceu aqui, em Piracuruca. Meu Deus do céu. É pertinho, né? Pertinho da gente. Entre Parnaíba e Teresina, né? Piracuruca, tá ali. Acontecendo um fato como esse, uma cidade pacata e a polícia tentando cumprir seu papel, que é cumprir o mandato de prisão nesse favor de um homem, que segundo a própria polícia seria bastante perigoso. E acontece aí, pessoas poderiam estar tentando atravessar essa via, se deparar com ou um acidente, atropelamento, ou uma bala perdida, já que havia ali troca de tiro entre bandido e polícia. Deu certo aí, produção, fazer a divisão? Ó, congela pra gente aí, Alisson, por favor, o início da perseguição. Presta atenção, Mesquita. Olha a velocidade que o carro do traficante passa, fugindo dos policiais que estavam buscando lá, cumprir o mandato de prisão, né? Pode soltar o vídeo, solta o vídeo, pode soltar o vídeo aí, mostra a velocidade que o carro da polícia vai passar atrás também. Olha isso, olha que loucura, isso não é cena de filme, não. Falta perder o controle, né? Aí tem um detalhe, né, Mesquita? Aí os policiais conseguem abordar o criminoso, há uma troca de tiro, porque o criminoso não respeita a autoridade policial, os policiais conseguem alvejar o criminoso e tem que chamar a ambulância, rapaz. Porque o bandido... E no hospital a prioridade é do criminoso. Ah, é, no hospital a prioridade vai ser pro criminoso. Mas se o bandido tivesse atingido o policial, ele ia lá pra terminar de executar. Mas o policial, como homem da lei, né, fazendo o procedimento como é o correto, como a lei manda, tem que chamar a ambulância pra fazer com que o bandido sobreviva. Mesquita, é difícil, né, Mesquita? Porque se o bandido morre, o policial ainda vai responder por crime de homicídio, pode até perder a farda. É brincadeira. A inversão da coisa, né? Difícil, viu, Mesquita? E o abençoado aí é um gato, né? Sobreviveu, né? Sobreviveu, sobreviveu. E tem que agradecer a polícia, porque a polícia não colocou ali, né, como são homens da lei, não colocaram pra eliminá-lo, né? Porque quando tem uma intensa troca de tiros entre bandido e polícia, nos Estados Unidos, a polícia, quando é atacada dessa forma, ela já elimina ali aquele homem, porque analisa o grau de periculosidade dele nesse momento, né, da coragem de atentar contra o Estado. E aqui, infelizmente, é diferente. Agora eu quero fazer uma pergunta pra você, Mesquita. Você acredita que após esse abençoado sair do hospital, ele vai mudar de vida, Mesquita? Eu acredito que quando sai do hospital vai pra penitenciária, passar pouco tempo, depois retorna ao seu posto de comando. Eu acredito que vai acontecer isso. E mais vidas serão ceifadas por ordem ou até mesmo pelas mãos deste homem, né? É difícil, hein, Mesquita? É difícil. Mesquita, obrigado, querido. Abraço, Renato. Até amanhã.